Olha o cenário, você está no PL, o PL está apoiando o Tarcísio. Se o Tarcísio vence, e você vence aqui no estado de São Paulo, se ele não for apoiar os policiais, você vai bater de frente? Eu tenho certeza que o próximo governador que será o Tarcísio é um homem de palavra e cumprirá tudo aquilo que ele está propondo no seu projeto de campanha, no seu projeto de governo, que é a valorização dos policiais, que é a valorização da segurança pública, que, inclusive, ele mostra em suas falas a preocupação desse abandono do governo do estado de São Paulo com a segurança do estado de São Paulo. Todos os problemas correlatos aos direitos sociais estão diretamente ligados à falta de estrutura de segurança pública, porque a ausência da segurança pública inviabiliza o exercício de outros direitos sociais, como saúde, educação, lazer. Então, a hipótese do governador Tarcísio não cumprir a palavra e não implementar melhorias e estrutura para a segurança pública não existe. Mas suponhamos que outro governador, aliás, não vai ganhar outro governador, porque eu acho que o estado de São Paulo, a população, não vai mais acreditar em mentira, não acredita mais em falácia. Todos esses irresponsáveis, incompetentes, que ao longo desses 30 anos destruíram o estado de São Paulo com suas políticas próprias, egoístas, sem perceber e sem proteger a população do estado, não terão mais vezes. Apesar de estarem com um jogo realmente bem pesado, um jogo político antigo, pesado, nos municípios, acredito que o voto ali vai ser do povo, da população, legítimo para que o estado de São Paulo realmente avance. E um exemplo foi esse, a pandemia em que todas as pessoas que passaram aqui no estado de São Paulo, a pandemia, do estado mais rico da federação, a gente viu o quanto o comércio, os pequenos empresários, as pessoas que eram trabalhadores informais, ficaram ali abandonados com fome, muitos ali perdendo suas casas, seus empregos. E a culpa direta do governo do estado de São Paulo não é só do Dória, quem governava era o Rodrigo Garcia, estava ali do lado com o maestro nos bastidores. Então eu acredito que essa irresponsabilidade caótica que reinou no governo do estado de São Paulo tem que ser varrida daqui da forma mais urgente possível. E como parlamentar estarei do lado do próximo governador, para auxiliar e me colocar à disposição para que a segurança pública, a pauta principal ali das minhas propostas, seja como a população merece, uma segurança pública de qualidade, mais direitos para a população de bem, sem inversão de valores que a gente vê hoje, que é o excesso de garantias para criminosos, para bandidos e uma ausência de estrutura e de direitos para a população de bem.